Música Quem nos dá mais informações agora é o Coronel Locatelli, que é subchefe da Defesa Civil. Bom dia, Coronel. Bom dia, é um prazer participar desse programa. Seja muito bem-vindo. Coronel, quais são as regiões mais atingidas aí pela chuva no estado? As regiões mais atingidas é o norte, nordeste e o litoral norte. Isso é em torno de quantos municípios aqui estão em uma situação mais séria? Na verdade, o total que nós temos desde quinta-feira passada, o nosso central de aviso metrológico de Brasília, nos informou que essa frente ia potencializar muito em Santa Catarina, mas ia abranger muito o norte do nosso estado. Está em torno de 20 cidades com problema, só nós temos três com prováveis decretações de situação de emergência. Quais são esses municípios, Coronel? Pronto, é Gentil, Santo Antônio do Palma e Nonoai. Essas três cidades, tão logo deu evento adverso na madrugada de sábado, os nossos colegas da regional de Passo Fundo foram para o local, apoiaram o prefeito na parte cartorial da formatação dos documentos. Tão logo esses procedimentos padrões sejam feitos, serão encaminhados os dados para homologação no estado e reconhecimento. E qual tem sido o trabalho da defesa civil nesse momento? A defesa civil, ela trabalha não só na resposta, com a ajuda humanitária. Nós procuramos canalizar nossos esforços na prevenção. O que seria a prevenção? Nós trabalhamos muito com as defesas civis dos municípios, ensinando-nos a atuar sempre com seus planos de contingências, o que fazer, o que não fazer e como fazer em cada evento adverso. Então, em cima disso, o Rio Grande do Sul em 2011 foi caracterizado por muita chuva, em 2012 pouca chuva, e esse ano, quando veio a chuva, vem com bastante intensidade. E para nós não é o problema do volume de chuva, e sim a intensidade quando há movimento de terra. E graças a Deus isso não houve. O que houve foi um forte engranizo nessas três cidades que eu lhe falei. Agora, quantas pessoas estão ainda desabrigadas nesse estado? O procedimento padrão é assim, tão logo dá o evento adverso numa cidade, a primeira informação é que o bairro tal foi afetado. Aí, as notícias iniciais são, o bairro tem 5 mil pessoas, então são 5 mil. No outro dia, quando se faz o levantamento, vê que não é todo o bairro. Então, assim, nós estamos esperando os documentos formais dos municípios, para, em cima dos documentos da própria defesa civil dos municípios, nós trabalharmos com números reais. Em média, está dando em torno de 1.600 em cada cidade, e temos informação em torno de 12 mil casas. Agora, aqui na região metropolitana, qual é a área que mais se preocupa? O que acontece, né, na madrugada de domingo, nós mudando um pouquinho o enfoque, para chegar aqui, a reserva, a barragem de Itá, nós recebemos um telefonema dos engenheiros, que chegou no limite. Chegou no limite e o que? Ia causar uma raça induzindo, né, aonde várias cidades iam sofreram inundação, e por gravidade, iam descer aqui na região metropolitana. A barragem de Itá fica em que região do estado? É ali no norte, né, o que aconteceu? Como choveu muito nas cabeceiras, no norte do nosso estado, choveu muito em Santa Catarina e no norte, então, por um arrasto, essas águas vão descendo, vão descendo, vão descendo, né, e aí, o que acontece? Dependendo do vento que está aqui, na metropolitana aqui, dá os problemas de enchente, mas, graças a Deus, não é o caso agora. Então, mas existe alguma situação de prevenção próxima aqui do lugar? Sim, 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 até porque há duas semanas atrás nós tivemos toda aquela situação anterior, aonde tivemos várias cidades, né, onde houve esse evento aí diversos, onde muitos problemas de inundação, problemas que no Vale de Itacoaria e na região metropolitana. Mas agora concentrou o quê? O nosso foco, o problema, né, foi na região norte, nordeste, e os ventos fortes que aconteceu no litoral norte. Agora, coronel, existe ainda a necessidade de novos donativos? Olha, a Defesa Civil, ela trabalha muito com doações, certo? O que acontece, né, o procedimento padrão, tão logo um município em situação de emergência, o prefeito, o vice-prefeito envia um expediente à Defesa Civil solicitando ajuda humanitária. A informação extraoficial que nós temos, né, é que essa ajuda dos municípios, tão referente à compra de telhas por parte do Estado, tão somente. Certo. Agora, roupas, alimentos, calçados, isso há necessidade nesse momento? Olha, nós temos a nossa central de doação, que em função das 8h30 às 11h30, e das 13h30 às 18h, né, para receber qualquer tipo de doação. Essas doações são bem-vindas, principalmente alimentos não parecíveis e roupas quentes, devido ao nosso clima, né, Para quê? Para no momento certo, quando qualquer entidade pedir, né, nós temos quem doar, como doar.